Eu se parei que sei agora pra ficar trucado, e tudo pode acontecer Eu choro, qualquer dança, e as crianças brincadas Que show do rosto, gente Que show do rosto, gente Viu, você não quer, ganha muita putaria A lala, 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 pppPDE, Cicino A lala,ания, lowest exceeding Neca de bosta Jewelos, BIF,走吧 nations ітьfiei, wonts em姐 Música 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 Música